O site diário do Sendo do Mundo destaca a seguinte reportagem. Minha esperança é que Bolsonaro seja o último presidente da República, diz Príncipe de Orléans e Bragança. O deputado Luiz Felipe de Orléans e Bragança, um dos ideólogos do Aliança pelo Brasil, partido que o presidente Jair Bolsonaro pretende criar, acusou o Centrão de ser o maior inimigo do governo e, ao defender uma reforma política, comparou deputados a Zé Ruelas com o CPF. Em 2022, a gente faz uma eleição distrital, se Deus quiser. Aí você vai representar alguém de fato. Não será um Zé Ruelas com o CPF, que o partido colocou lá para ganhar a eleição. Diz-se do ramo de vassouras da família imperial e, no primeiro mandato, o príncipe, como é conhecido, afirmou ainda que a Câmara é uma muvuca e se disse a favor do parlamentarismo. E você também torce para que Bolsonaro seja o último presidente da República? Nós torcemos e muito, e queremos a volta da família imperial ao poder. E aí possamos ver um novo Brasil. Um Brasil mais justo e voltado para o povo brasileiro. Um Brasil mais um Brasil? Um Brasil mais justo e voltado para o povo brasileiro.